Para garantir mais segurança nas estradas federais e também o deslocamento de torcedores pelas cidades-sede do Mundial, foi montado um centro de controle operacional monitorado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A reportagem de Leandro Larcom. O centro funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os funcionários se revezam para monitorar as rodovias federais em todo o país, mas principalmente as estradas que ligam uma sede de Copa do Mundo à outra. A ideia é garantir que nenhum torcedor perca o jogo da seleção que está acompanhando. Esse centro funciona como ligação entre as rodovias federais concedidas e o transporte de passageiros terrestres internacional e interestadual, com os centros integrais de coordenação e controle regionais que estão funcionando em função da Copa do Mundo. Um dos objetivos é garantir que a grande movimentação nas rodoviárias interestaduais não seja prejudicada durante o Mundial. Por isso, o centro vai permitir que as autoridades ligadas ao setor de transporte possam atuar de forma integrada para garantir um bom serviço a todos os passageiros. Na mesma hora em que os fatos acontecem, eles chegam aqui. Então, aqui nós podemos saber o que está acontecendo nas rodovias em termos de segurança, em termos de problemas de engenharia, problemas climáticos, interferência da natureza e até mesmo acidentes envolvendo veículos. E você ter a informação na hora permite que você também faça uma interferência positiva no mesmo momento. As informações escolhidas pelo Centro de Controle Operacional serão convertidas em dados estatísticos. A ação vai ajudar para o planejamento de outros grandes eventos, como, por exemplo, as Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro.